Olá amigos, chegamos com mais um vídeo no Top 10 Sports BR Seja muito bem-vindo a este canal de esporte, cultura e entretenimento para você que está ligadinho do outro lado da tela Meus amigos, antes de tudo quero convidar você a se inscrever no canal acionar o sininho das notificações e acompanhar o nosso trabalho pelo Facebook e pelo Instagram no T10SBR Nós precisamos da sua ajuda para continuar desenvolvendo este trabalho Dito isso e sem mais delongas, vamos para o nosso tema de hoje Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar de um cara que nasceu em 7 de junho de 1975 em Hampton, na Virgínia, nos Estados Unidos Estamos falando de um cara que é duas vezes MVP do All-Star Game da NBA Estamos falando de um cara que é uma vez MVP da temporada regular da NBA Jogou por Philadelphia Seven Sixers Jogou por o caríssimo Denver Nuggets Detroit Pistons Memphis Grizzlies Jogou na Turquia, no Besiktas da Turquia Enfim, eu estou falando de um cara que tem 1,83m de altura Um cara que é um dos jogadores mais habilidosos da história do basquete no mundo Eu estou falando dele, Alan Ezekiel Everson Alan Everson, meus amigos O camisa número 3 do Philadelphia Seven Sixers Um dos jogadores mais espetaculares que eu vi em toda a minha vida Vamos falar um pouco mais sobre o Alan Everson agora neste canal Porque ele é o sexto homem do nosso quinteto ideal Meus amigos, esse cara que nós estamos falando Que é o Alan Everson Ele já quando começou a se despontar no basquete Assim como todos os outros que jogaram basquete no high school E depois foram para a universidade jogar basquete Quando ele chega na universidade, ele escolhe a universidade de Georgetown Sim, uma das universidades mais imponentes dos Estados Unidos Uma das mais famosas E uma das que mais tem moral quando o assunto é esportes Ele chega na universidade de Georgetown E no seu primeiro ano, ele é escolhido o calor do ano O calor universitário do ano Ele jogou duas temporadas na universidade E teve médias de pontos altíssimas Porém, ele não conseguiu um título Porque nas duas ocasiões Ele chegou nas finais da NCAA Com os seus colegas Com os seus colegas de time Mas em ambas as oportunidades Eles acabaram perdendo aquela que seria a final Aquela que seria os jogos que poderiam levá-lo para a final da NCAA Então, ele não teve Apesar de ter sido De ser um cara com mais médias de pontos Na história de Georgetown Ou naquele período, pelo menos Ele não conseguiu o tão esperado título da NCAA Depois de duas temporadas Ao final da temporada 95 e 96 Da universidade E o que ele faz? Ele se declara elegível para o draft E vai para o draft da NBA Na temporada de 1996 Depois que ele se declara elegível para o draft Da temporada 96 e 97 da NBA O Allen Iverson Ele é escolhido na primeira posição Pelo Philadelphia Seven Sixers O Philadelphia Seven Sixers Que na temporada 95 e 96 Tinha sido o pior time da NBA Ficou com a honra de ter a possibilidade De escolher primeiro no draft de 96 e 97 E com essa escolha de draft Eles escolhem Allen Iverson Que era o principal prospecto daquela temporada E isso tanto é verdade E tanto se comprova logo de cara Que o Allen Iverson Na sua primeira temporada de NBA Ele consegue dar uma elevada no time Ele consegue elevar o nível do Philadelphia Seven Sixers Ele tem médias de 23 pontos Por jogo naquela temporada E, acima de tudo O mais importante Ele foi eleito o novato do ano Ou seja, o Root of the Year Da temporada 96 e 97 da NBA Entretanto, isso não foi o suficiente Para que ele conseguisse levar O Philadelphia Seven Sixers Mais uma vez às finais E aos playoffs daquela temporada Depois da primeira temporada Do Allen Iverson lá em Philadelphia O mundo da NBA Que ficou o boquiaberto Com o talento daquele garoto Ficava imaginando o que esperar dele Aonde poderia chegar Qual seria o teto De desenvolvimento do Allen Iverson E esse teto foi se comprovando Muito alto Com o decorrer dos anos Isso é notório Quando nós percebemos Que na temporada 98-99 99-2000 2000-2001 E 2004-2005 Ele é escolhido O cestinha da NBA Também nesse período Ele foi escolhido 11 vezes Para o All-Star Game E nessas 11 vezes Em duas Ele foi eleito O MVP do All-Star Game Na temporada 2000-2001 E na temporada 2004-2005 E se isso já não fosse o bastante Meus amigos Na temporada 2000-2001 Ele foi MVP da temporada regular E conduziu a sua franquia O Philadelphia Seven Sixers A final da NBA Contra o Los Angeles Lakers De Kobe Bryant E Shaquille O'Neal Com tudo isso que eu falei para você Fica muito claro Que o apogeu físico Do Allen Iverson Foi entre O final dos anos 90 E meados dos anos 2000 Porque é nesse período Que ele tem todas Essas conquistas individuais Entretanto O que sempre faltou Para aquele Que é considerado Um dos maiores jogadores Da história da NBA Foi o Anel de Campeão Que ele não conseguiu Nos seus 10 anos De Filadélfia E depois Quando ele teve passagens Marcantes Pelo Denver Nuggets Juntamente com Carmelo Anthony J.R. Smith Kelsey Billups Entre outros caras Ele não conseguiu Manter o mesmo nível Ou melhor Ele conseguia chegar nos playoffs Muitas vezes ele chegou Às finais de conferência Mas não conseguiu O Anel de Campeão Não conseguiu conduzir O seu time Não conseguiu liderar O seu time Ao título da NBA Isso é o que falta Na carreira de Allen Iverson Isso que faz Com que ele não esteja No meu quinto Dentro dos sonhos Ideal Porque se você for olhar Por estatísticas Por números Ele é um dos maiores Da história Sem a menor sombra De dúvidas Se você for olhar Pelo talento técnico Pela habilidade natural Ele é um dos maiores Só para você ter uma ideia O Allen Iverson Na sua carreira Na temporada regular De NBA Ele tem médias De 27 pontos Por jogo Em playoffs Ele tem médias De quase 30 pontos Por jogo Só tem um cara Que tem uma média Maior que a dele Um tal de Michael Jeffrey Jordan Você sabe quem é? Você que está do outro lado Da tela Michael Jeffrey Jordan Ele só tem médias De pontos Em playoffs Menor que esse cara Ou seja Allen Iverson Tinha tudo Para ser um dos maiores Jogadores da história Da NBA Tanto em talento Como em conquistas Entretanto Devido a personalidade dele Aos atritos Que ele teve Ao longo da carreira As suas dificuldades A ter uma personalidade Difícil O Allen Iverson Acaba Não tendo O sucesso Ou melhor Não tendo O apogeu De sucesso Que todos esperavam Ele atingiu Até certo ponto Aquilo que se esperava Mas quando pensa Numa liderança positiva Que conduziu Um time ao título Ele não conseguiu isso Então esse ponto Faz com que Allen Iverson Não esteja No quinteto ideal É isso meus amigos Allen Iverson Um jogador Extremamente habilidoso Polêmico Que gostava Da bola na mão Um dos maiores Tecnicamente Da história da NBA Ganhou tudo Que poderia se ganhar Individualmente Mas Entretanto Todavia Porém Não tem um título Da NBA E por isso Não está no meu quinteto ideal Mas não é por isso Que ele não é um dos maiores Jogadores da história Da NBA Entretanto Na hora de escolher Você tem que ter critérios E o meu critério Para que ele não estivesse Neste time Eu estou deixando claro aqui É o fato dele não ter Um anel de campeão É isso meus amigos Eu convido você A se inscrever no canal A acionar o acidente As notificações A acompanhar o nosso trabalho No T10SBR No Facebook E no Instagram Deixa um abraço Para a Sara Estrapasson Que como sempre Está nos trabalhos técnicos Na edição Para você que está Do outro lado da tela Seja no celular Na Smart TV No computador Até a próxima Tchau 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 Tchau